O Anderson Webtoons mais amadas por vocês chegou aqui nesse jogo e eu não podia ficar de fora, então bora atrás de conseguir tudo e zerar a atualização desse game. E eu estou de volta após 3 meses pra gravar a respeito do anime Last Stand, que é um Tower Defense que tá substituindo aí o grandioso anime Adventures por enquanto. O seguinte rapaziada, eu tenho jogado ele aí na calada da noite, tenho jogado ele em off sem gravar pra vocês, que é um Tower Defense que eu gosto. O jogo, desde o último vídeo pra cá, recebeu um monte de coisa nova, inclusive uma coisa que me fez gravar esse vídeo, está me fazendo gravar esse vídeo, que é uma atualização envolvendo solo leveling e nós vamos atrás de zerar ela hoje. Começando então pegando o personagem novo que veio aqui pra loja, que foi o Chon, basicamente esse é o nome dele dentro do jogo, beleza? É óbvio que não é o nome do personagem no anime, não tem aquele negócio do copyright que vocês estão ligados. Ele foi o primeiro que veio aqui na loja do update, então eu já tô correndo atrás de pegar. Como eu disse, eu jogo em offline porque Tower Defense é uma fraqueza minha. Cá está ele, ele é um personagem que tem a evolução dele, ele se torna o Flame Imperator quando evolui. Como que a gente vai conseguir evoluir ele e conseguir os outros personagens? Vai ter que fazer aqui a ride do jogo. Existem seis atos, é bem semelhante ao anime Adventures. No cinco também vem, só que é com uma porcentagem bem baixa. No seis já melhora a situação. E falando em personagens, quais são os personagens novos? Calma, eu vou te falar agora. O primeiro deles é aqui o Chon Jong-In, que é o Chon que a gente acabou de pegar na loja e ele tem evolução. O outro é óbvio, se é o update de solo level tem que ter o Brabo, que é o Sung, certo? Próximo é o Ygris e também nós temos no jogo a Hai-In, a Cha Hai-In. Essa é uma personagem que é secreta. Uma personagem secreta que a gente consegue onde? A gente consegue na loja, cara. Então a gente tem que ficar lá girando e girando a loja várias e várias vezes até ter sorte de conseguir ela. E não é só ela, tem vários personagens secretos também na loja, então torna tudo muito mais complicado, cara. Pegar ela vai ser uma luta. Então, infelizmente não vai dar pra gente conferir ela nesse vídeo, belezinha? E não posso esquecer também do Baek, né? O grandioso White Tiger, como tá aqui no jogo. Então, meu amigo, nós temos nesse update 1, 2, 3, 4, 5 personagens novos, ok? E esse é o update parte 1. No próximo update, que provavelmente vai ser com a parte 2, vai vir mais evoluções, vai vir mais coisa pra fazer. Eu tenho jogado esse jogo em offline. Por que eu não tenho gravado? Porque eu nunca pego as atualizações no time certo. E aí, cara, por conta de ter muita coisa pra fazer, eu esqueço de jogar. Às vezes pego pra jogar depois e aí não dá nem pra gravar, porque já passou um tempão. Mas esse aqui é diferente. Tô pegando pra jogar desde a atualização. E tamo demorando pra conseguir as coisas, porque as coisas é difícil de conseguir. Fazer o quê? Mas vamos lá. Wave 20. Chegamos então na wave final. Como é o nível 1, a gente não vai conseguir absolutamente nada nesse negócio. Mas é aquilo que eu tava falando pra vocês. A gente tem que jogar 1, 2, 3, até chegar nos 5 e nos 6. Que é aí que a gente tem sorte de conseguir alguma coisa. Mas com essa equipe aqui, tá de boa. Saitão é muito forte. O Joutaro também. Vai ser de boa. Enquanto eu tava farmando, a loja atualizou. E veio novidades. Pois bem, vamos atrás de conseguir essas novidades. Temos um novo personagem aqui, que é o Ygris. Bora pegar esse maluco. Pra mim, pela aparência, ele é o que eu mais curti. Pô, bicho. Ele tem uma armadurona épica demais. Épica demais. Eu queria muito ver a versão upgrade dele, né? Eu queria muito que tivesse no jogo um upgrade. Conseguimos pegar ele. Cá está. E nós temos várias metas pra esse vídeo. Primeira meta. Conseguir o Sung. Que ele é quase um... Quase. Ele é um personagem que você só consegue fazendo a ride. Então, eu preciso pegar ele. E preciso também deixar essa galera todinha no level 85, que é o novo level máximo. Ainda não acabou. Porque o White Tiger também veio pra loja. Cá está. Então, no nosso inventário, a gente já tem praticamente todos os novos personagens. Um é secreto da loja, que é tipo 1 barra 10 mil de conseguir. É muito difícil. O Sung. A gente vai precisar jogar. E muito, muito, muito mesmo. O Array de nível 6. E os outros a gente já tem. O White Tiger. Crimson Commander, que é o Ygris. Choin. Cara, tá lá. Bora então fazer agora o nível 6. E vamos ver se a gente vai ter sorte de conseguir esse negócio ou não. É bom destacar que o nível 6 é um nível um pouco mais complexo. Um pouco, muito mais complexo. Porque o Life dos Bichos escalona de uma forma absurda. Eu não sei nem se essa palavra existe. Mas o nível do Life deles fica altíssimo, cara. Altíssimo. É papo de vir bicho com 2, 3 milhões. E aí você precisa estar roubado, estar OP pra conseguir fazer alguma coisa. Por sorte, eu tenho aqui o meu Saitama evoluído com a trait boladíssima, que é a Overlord. E o bicho tá dando 3 milhões de dano, quase. No update 5 vai dar 3 milhões. No update 2 tá dando 2 e pouco. Então o bicho fica roubado. É útil pra caramba ter o Saitama na equipe. Mas aí precisa ter sorte, né. De pegar ele com a trait boa e tudo mais. Aquele esquema que vocês estão ligados. Beleza? Seguinte então. Pra gente conseguir o Sun, a gente tem que jogar aqui o nível 6. Pra gente também poder evoluir o Choin, a gente precisa jogar aqui o nível 6. Pra conseguir um item chamado Imperor's Cloth. Acho que é assim que pronuncia. Que é aqui, né. A capa dele. E também pra evoluir o Sun, que tem evolução. A gente precisa pegar a Wolf Slayer. Que é o item que vem aqui. Então, mano, a gente tem que jogar muito. Eu já joguei várias e várias e várias vezes pra fazer esse negócio daqui. Beleza? Por isso, já estamos aqui na Wave 20. Depois de passar horas e horas aqui, eu tenho que dizer pra vocês com alegria no coração. Que quando eu fiz a última kill e finalizei, olha só o que veio pra mim. Eu consegui o Sun, cara. Que coisa épica. E agora é o momento da gente ser feliz. Cá está ele no nosso inventário. Conseguimos evoluir ele. E ele é raro, né. Olha que coisa engraçada. Ele vem como um personagem raro, né. Bonitinho aí, com uma roupinha comunzeira dos famosos iniciantes no mundo Zekai, né. Parece até o Kazuma com aquela roupinha. Simples. Um moletom. E bora agora fazer o seguinte. Evoluir. É o momento. Como eu falei pra vocês, a gente precisa ali da Wolf Fang, né. A Wolf Slayer, na verdade. Uma só. E os outros cristais. Pelo menos a gente não precisa de cristal mítico. Eu só preciso agora vir aqui na lojinha que converte cristal. Esse negócio aqui é muito, muito bom. É novidade também. Se você está parado no tempo. Que nem o meu canal em relação a Anime Last Stand. Você vai ver que no primeiro vídeo que eu trouxe não tinha esse negócio aí não, cara. E tá lá. Já podemos então vir aqui e clicar em Evolve. E temos então o Sun War Bloodlush. Mítico. E eu acredito que ele vai receber mais atualizações. Quem sabe virar um Celestial. Quem sabe virar um Secreto no futuro. Pra fechar com chave de ouro. Bora vir aqui tentar colocar uma trait legal nele. E isso daqui foi o que mais me surpreendeu. Porque, cara, com poucos giros veio o Overlord, cara. Com poucos giros veio o Overlord pro bicho. Como assim? Isso foi sorte. Isso foi sorte, tá. Eu confesso. Talvez não seja a melhor trait pra ele. Porque ele deixa sangramento. Talvez seja um Avatar melhor. Ou Glitted. Que é acima de Overlord e Avatar. Mas já tá bom pra caramba. O momento agora é o seguinte. Vamos colocar ele com ele. 85 de level. Buffar ele em tudo que for possível com as kills. E conferir qual que vai ser o damage desse cara. Tá aí. Tudo no básico. 9 mil, não sei o que. Vamos ver como que vai ser depois. De um belo upgrade. E após algumas horas eu estou de volta. Estou aqui com todos os personagens. Exceto a personagem secreta da loja. Que você já sabe porque que eu não tenho. Estou aqui com todos os novos personagens. Que veio no update de solo 11 aqui. No Anima Last Stand. Pô. Estou com o Sung completamente aqui, cara. Evoluído. Com 25 mil kills. Ou seja, com a árvore de habilidades completinha. Já já vocês vão ver. Também estou aqui com ele. Com o Choin. Brabo demais, cara. Esse daqui eu quase não cheguei a utilizar tanto. Utilizei mais o Sung. Porque o Sung é o mais bolado com certeza nesse update. Talvez atrás apenas a personagem secreta. O Isis. Isis? Não é assim que produziu o nome dele não, cara. Eu produziu errado. É o Igris. Também está aqui. O White Tiger. Boladão. Então está todo mundo aqui, cara. Pois então agora é o momento da gente conhecer essa galera em combate. Bora começar então conferindo o White Tiger. Bora colocar ele aqui. Ele foi um que eu não investi tanto em trait. Então eu coloquei uma trait bem comunzinha nele. Pô. Assim. Não é difícil de conseguir o Straight Reroll nesse jogo. Mas gastar com um personagem que é mid. Ou nem mid. Eu não sei se vale a pena. E esse daqui por enquanto eu não sei se está sendo nem um mid da vida, beleza? O damage dele não é tão alto. Mesmo se ele estivesse com uma trait absurda. Glitter, de Avatar, Overlord. Ele não tem um damage absurdo não, cara. Não tem. Tem personagens que tem um damage muito maior. E são muito mais antigos. E nem trait absurda tem. Tipo, só de você colocar ele já deve dar mais de 40, 50 mil de dano. Coisas que esse cara aqui não tem, mano. Tá no update 5. E tipo... Pô, velho. Quase não deu nem 50 mil de dano. Vou chegar a 50 mil de dano. Muito, mas muito depois. Depois de vários updates. Não sei se compensa. Ele, sinceramente, é um personagem que eu não gostei tanto. Mas pelo menos as skills dele são minimamente legais. Beleza? Isso pelo menos é um ponto positivo. Embora a gente não ataque com efeitos. A gente ataque com damage. Tá aí. Update 9. Não dá nem... Tipo... Não dá nem 80 mil de dano. Não dá nem 90. Não dá nem 100 mil de dano. Não achei tão interessante esse cara. Quantos que a gente dá pra colocar? A gente consegue colocar, então, um total de 3. Então, assim... Mais ou menos também. Não é tanto. Beleza? Então agora, bora conferir um que eu gostei pra caramba da aparência. O homem, cara. O Igris. Esse aqui, cara, é muito maneiro. Ele parece um cavaleiro negro boladão, cara. De armadura. Ele deixa bleed. Isso é interessante. Então ele já é um pouquinho mais interessante por contar disso. Deixa bleed. Não tem tantos updates. E, infelizmente, também não tem um damage absurdo. Assim, a gente tem vários personagens desse jogo que deixam bleed. E, com certeza, o Igris não foi o melhor deles. Sério. Não foi o melhor. A melhor trade pra ele é Avatar. Mas eu acho que mesmo com Avatar, ele não vai conseguir ser melhor que o Sun, por exemplo. Então, não vale a pena ir atrás de trade legal pra ele. Investir nele não é a melhor escolha, na minha opinião. A gente dá mais um update. Ele vai ganhar aqui mais um ataque. E o próximo update vai deixar ele com 68 mil de dano. Então, assim, também não chegou nem a 70. Não chegou a 80, nem 90, nem 100, cara. É muito, muito baixo o damage dele. É claro que tem o fator do seguinte. Deixa bleed e tudo mais. Mas, por deixar bleed, talvez, uma trade legal faça ele ficar mais interessante. Tudo isso pode influenciar, com certeza. Mas, cara, não dá. Ele tem um DPS baixo e tudo. O bleed dele é, tipo, quase 80. Então, não compensa. Tem personagens melhores. O Igris, a gente consegue colocar vários dele. Beleza? Bora, então, pro próximo, que agora vai ser aqui o Choin. O Choin, ele já é outro elemento, né? No caso, ele é elemento fogo, cara. Ele é o elemento fogo. Porém, aconteceu uma coisa um pouco complicada. O Choin, ele é um personagem bom. Tanto que no update dele, quando ele vira o Flame Imperator, eu vou até colocar pra vocês aí, o bicho consegue dar 261 mil de dano. E com um plus de 313 mil de dano, né? De burn. Ele tem um range de 28, não é um range muito absurdo. SPA de 5.5 e damage, né? O DPS, dano por segundo, de 47 e 4, 5, 4, por aí. Então, assim, ele é até um personagem interessante pra se utilizar. O Genus continua na frente dele, na minha opinião. Mas, é um personagem que não é de se jogar fora dessa atualização. Dá pra colocar bastante aí, até que é interessante o Choin. Eu não consegui evoluir ele, porque pra você evoluir ele, você precisa pegar o item que eu falei pra vocês, eu mencionei. E pra pegar esse item, tem que ter sorte. É tipo 5% de chance de conseguir no estágio 6. Não dá pra fazer o estágio 6 toda hora, é complicado. Mas agora é o momento do melhor de todos, por enquanto. O melhor do que eu testei é a hora do sangue. O bicho dá bleed e já chega aí, cara, com um damage muito alto. O update 2, ele já tá com mais 100 mil de dano. É óbvio que ele tá com a trait Overlord e isso possibilita um damage tão alto. Se os outros tivessem com uma trait dessas, daria um damage maior também. Mas no final, quem supera é o Sung. Por mais que ele pareça não ter um damage alto como os outros, ele consegue se destacar, cara. Consegue se destacar e muito. Principalmente porque, diferente dos outros, o Sung, se não tivesse a trait Overlord, ele já daria mais de 100 mil de dano. Então já é um começo. E um plus de 164 mil de bleed. Então, cara, tem uma diferença. Tanto é que, sem a Tatsumaki, ele vai conseguir levar geral, cara. Olha isso, 680 mil de dano. Um tempo de ataque muito baixo, porque eu já deixei a skill 3 dele tu na daça, pra ele atacar muito rápido. Então, o bicho tá sinistro demais. 50 de range, claro que, muito desse range, porque ele tá com 15% ali da idol. Mas o bicho é bom demais. 680k, mais a multiplicação que a trait dele dá de bleed, mano, ele fica muito bom. E tá aí, conseguimos. Derrotamos um monte de bicho com milhões de life, com ele dando aí 680k. Cara, perfeito. O Sung é bom demais, e com certeza vai receber mais melhoria, mais evoluções no futuro. Eu já posso dizer que o meu maior objetivo para com esse vídeo foi concluído. Conseguimos, então, todos os personagens possíveis, humanamente possíveis, de conseguir aqui do game. Só não temos a secreta. E conferimos todos eles. E o principal, o Sung, que é, né, o protagonista brabo, testamos ele com uma das melhores traits. Então, foi sucesso demais. Zeramos, por enquanto, essa atualização. E agora, é esperar pela parte 2. Comenta se vocês querem mais vídeo nesse jogo, deixa o like e se inscreve. Nos vemos no próximo vídeo.